A cobrança é perigosa, fechava por ali o Thiago, foi na cabeça do zagueiro do América de Minas, o Micão, veja aí, engana, dá um Andivaldívia ali. Ele se machucou feio fazendo isso. Olha o Maranhão, entrou, bateu, espalma a Neneca! E a bola vai pra fora, jogada, jogada ousada ali do Maranhão. Então, veja aí na repetição, curiosamente a bola não saiu lá do outro lado, na bandeirinha de escanteio. Mas o Maranhão arrancou aplausos no torcedor do Bahia. O Neneca conseguiu espalmar, Maral vem pra cobrança, jogou no tumulto de cabeça, Thiago caiu. Ela passa à direita do gol do Bahia, fica se lamentando ali o André Dias. Veja aí o levantamento. O André Dias cabeceou, o William Rocha também tava na bola. E no dia 7 de agosto o Bahia venceu o Atlético de Goiás, aqui mesmo, em Pituassu. Olha a chegada do time mineiro, olha o Ulisses, pode pintar o gol do América, afasta a zaga do Bahia. Aí já foi marcada a falta do Ulisses. No goleiro Thiago, mas a defesa do Bahia saiu batendo cabeça, veja aí. O Ulisses tentou por cobertura, a bola bate ali na canela do Marconi. O Marconi desesperado no chão, tenta salvar. E tava também ali na paquera o André Dias, veja aí. Como todo mundo fica em polvorosa ali na zaga do Bahia. Maranhão de novo. Partiu pra cima, passou por dois. Aí o Maranhão, cruzamento é bom, Nenéca se joga na bola. E aí chega, de qualquer maneira, tirando o micão. Oito minutos, bola na área do América. Nenéca saiu, deu um soco. A volta do Jones. Aí o Jones. Pro Dani Moraes, de novo o Jones. Olhou, levantou, fez o cruzamento pro Nenéca. Olhou o gol vazio, Souza. Cabeceou pra fora. Teve a chance de se redimir com a torcida. Com o gol praticamente vazio, o Nenéca saía. Tá certo que tinham jogadores do América fazendo ali a proteção. Principalmente o Dudu. A cabeçada do Souza foi pra fora. Veja aí na repetição por outro ângulo. O lance de ataque perigoso do Bahia. São cinco na barreira do Bahia. Amaral partiu a cobrança. Pate na rede pelo lado de fora. Assustando e muito o goleiro Thiago. E toda a torcida do Bahia. Olha aí o golpe de vista do Thiago. Ficou paradão no lance. Só tiro de meta brasileirão 2011. Torça aqui. Flamengo foi campeão. Maranhão. Cruzamento pra área perigosa. Olha a cabeçada do Paulo Miranda pra fora. E os jogadores do América reclamam que a falta teria sido cobrada sem o apito do juiz. Não precisa esperar a pito do juiz nesse tipo de falta não, né? Não, não precisa. Quando existe o goleiro perde formação de barreira, aí sim. O árbitro tem que autorizar. Mas não foi o caso. Botou a bola, a bola tá parada, vai pro jogo. Aí o Dudu. Briga ali com o Lulinha. Dudu achou espaço. Bateu. O Thiago espalma pra fora. Achou um espaço e chutou. O Thiago foi bem. Conseguiu defender e mandar pra escanteio. Não bateu, né? Olha o cruzamento. Lulinha. Briga Fael. Limpou a batida pro gol do Paulo Miranda. Ela cobriu a meta do Neneca. Desperdiça a chance do primeiro gol Bahia com o Paulo Miranda. Olha aí. Por esse ângulo aí, essa parece que bateu no Neneca. De novo Amaral. Ele que cobra quase tudo. Quase tudo de bola parada aí do América. Na trave. Na trave a bola do Amaral. Vem América. O cruzamento pro Fábio Júnior. Tinha condição. O Amaral parece ter se inspirado no Ronaldinho Gaúcho. No jogo de ontem contra o Havaí, que marcou um gol olímpico. E quase, quase, o Thiago é surpreendido.